Pessoal, aqui a gente tem um produto da Stead XP, que é o seguinte, ele promete fazer, eles estão com a campanha, já terminaram a campanha no Kickstarter, ganharam o prêmio de inovação aqui da CIS, e esse carinha aqui, na verdade ele é conectado a uma câmera, mas tem uma versão também para a GoPro, que você pode encaixar, que está aqui na mão dele, você pode encaixar na GoPro, e o que ele faz? Ele vai entender o movimento, e depois você vai aplicar um software, e ele vai estabilizar via software o seu vídeo. Então assim, mais uma promessa para quem curte aí a ideia de vídeos, e principalmente vídeos de ação, que com certeza tem problema de estabilização.